Na última sexta-feira, dia 5 de dezembro, a ministra do TSE, Maria Tereza de Assis Moura, confirmou a cassação do prefeito Johnny Lema e de seu vice, José Danilson, por uso indevido dos meios de comunicação, e manteve também a inelegibilidade dos dois por oito anos. Esse processo, na verdade, houve um julgamento monocrático da ministra Maria Tereza de Assis Moura, lá no TSE. Aquele processo em que ele teve o diploma cassado e decretada a inelegibilidade para ele e para o vice-prefeito, houve a confirmação por parte do julgamento monocrático da ministra lá no TSE, mas ela acabou afastando uma conduta vedada. Na verdade, ela confirmou a condenação dele por uso indevido dos meios de comunicação. O processo contra Johnny Lema foi protocolado no cartório eleitoral no início de 2013, após julgado e condenado à multa, o mesmo entrou com recurso, que foi aceito, e uma liminar foi concedida para que ele se mantivesse no cargo. Porém, com a liminar derrubada, Johnny deixou o cargo. O mesmo foi notificado oficialmente hoje pela manhã, por volta das nove e meia da manhã, em sua residência a seu pedido. Johnny Leman deixou imediatamente a prefeitura, assim como seu vice, José Danilson. Agora, Sabine Guizem, atual presidente da Câmara, assume o cargo como prefeita interina, até que o novo presidente da Câmara Municipal a suma em 2015. Neste momento, acontece na Câmara uma solenidade para a posse de Sabine como prefeita interina. O então vice-presidente da Câmara, João Manuel Ardigo, irá assumir a presidência e Paulo Santos será o décimo vereador.